Olha ela lá, pronta pra ser... Ei! Uou! Ah, o que você pensa que está fazendo com a minha mariposa? Não está pensando em comê-la, não é? O que? Sua mariposa? Hã? O que? Claro que é! Só faltava isso aqui pra ser minha! Oh! Trabalho perdido! Qual? O que? Vocês estão em gangue? Então saiba que eu sou um ninja! Uiá! Me desculpem, mas... Está tudo bem? Vamos, esqueci ele! Oh, eu acho! Me diz uma coisa... Por que você está aqui sozinho? O que disse? Você está sozinho! Eu não estou sozinho! Ou será que não? Quem mais está com você? Oh, talvez vocês! Não, vai saber! Vai talvez seja coisa na minha cabeça! O quê? Porque pelo que eu me lembro, eu estava caçando até você me atrapalhar! Estamos à procura de Tuberá! Sério? Se você puder nos ajudar... Duas corujinhas como vocês? Uh-uh! Aposto que vai ser difícil eu chegarem lá! Realmente eu posso até te ajudar! Talvez seja... Assustador! O que podemos encontrar por lá? Assustador? Humanos... Humanos feios! Tipo... Átila! Do... Deve ser do trigo! Alguns humanos aqui até dizem que essa aí é ruim! E até... Capazes de... Trabalhar, cara! Ui! E eles pagam... Pra comer! Por favor! Não fale mais isso na frente dela! Você está assustando a minha amiga! Olha a cara dela! Hum... Tudo bem! Venham! Agora é só me seguir! Tchau! 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 O que é isso?